E aí o Varela trazendo mais um método aqui Fazendo carros moded, que é o Merge Kart Car, lá na oficina Tuning, ok? Eu já deixei minha restauração aqui dentro do banco, vocês podem estar fazendo o mesmo Ou podem estar vindo até o banco, tem que vir até o banco, entrar, só entra e sai do banco, ok? Mais nada que isso, aí sim vai direto para a sua oficina Tuning, ok? Então pessoal, o método solo, né? Você vai estar passando a tonagem do seu veículo para o carro do cliente, ok? Então estou na sessão por convite, vamos aos requisitos aqui Se preciso ter um bunker Pode ser qualquer localização E uma oficina Tuning Pode ser qualquer oficina, qualquer localização E dentro dela, pessoal, vocês tem que ter o veículo Que você vai estar passando a tunagem para o carro do cliente, beleza? Pode ter um ou mais veículos Para estar passando a tunagem para o carro do cliente, ok? Então pessoal Assim que você vir no seu bunker, você tem que vir no bunker e sair Só isso, entra e sai Já deixei a restauração aqui que fica mais prático Fica bem mais rápido Agora aqui eu vou estar fazendo o teleporte Mas você pode estar se registrando como chefe de seguro e service, né? E pode estar fazendo aí Se deslocando com aquele helicóptero Buzzard, né? Até a sua oficina Tuning, ok? Vou fazer o método teleporte, que é bem mais rápido Eu uso sempre a mira livre assistida Que dá para estar seguindo o amigo, né? Com mira diferente, beleza? Beleza? Já segui o amigo com mira diferente Então agora aqui eu vou estar entrando na minha oficina Aí você vai estar entrando aqui na oficina E vai estar selecionando o veículo que você vai estar passando a tunagem Ok? Então você tem que ter no mínimo um veículo aqui dentro O veículo moded, né? Para você estar passando a tunagem para o veículo do cliente E na sequência comprando veículos, né? Do cliente todo tunado Então eu estou com dois veículos aqui Já tenho os veículos aqui moded, né? Aí aqui eu vou estar escolhendo O veículo que eu vou estar passando a tunagem Então você vai entrar no seu veículo Vai entrar na sua oficina E não vai fazer exatamente nada Confirma para sair Agora você vai até o veículo que você quer passar a tunagem Vai estar se aproximando aqui na frente E aí aqui sim você pode estar solicitando o serviço do Gerard Ou vindo aqui no Options No Options Você está online, né? Serviços Jogar serviços Criados pela Rockstar Pode vir aqui no serviço titânico Aí assim que carregar o lobby Você vai sair no bolinha Confirma X E seta para a direita E seta para a direita Beleza? Já deu uma bugada no mapa Carregou Bolinha com firma X Seta para a direita Seta para a direita Aí já vai estar passando A tunagem Do veículo Para o veículo do cliente Esse aqui é um método bem tranquilo de fazer Agora aqui você vai solicitar o quadrado E vai estar comprando a 1.380.000 Vale a pena Confirmei a compra Já tem uma vaga aqui na oficina Tune Só esperar aguardar ele chegar aqui Então pessoal Esse método ainda está funcionando Vale a pena fazer Só esperar me entregar aqui Então pessoal aproveita aí, hein? Olha aqui onde é que está o carro Já passei a tunagem desse veículo aqui Para esse daqui Olha que top que ficou Show de bola Seu veículo já está comprado Já está salvo na sua garagem Então pessoal aproveita para fazer aí Né? Essa Fazer os veículos moda Que você quer ter aí na sua garagem Aproveita esse método aí Beleza? Que ainda está funcionando E vale a pena Ok? Então Quem não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o like E compartilhe Tamo junto aí Fui